Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay quem fala com vocês é o Padão e estamos aí galera, Metroid Dread para Nintendo Switch Vamos aqui começar o jogo, eu não vou passar o prólogo, tem um prólogo aqui que é muito grande pra vocês, tá? Só quero mostrar essa entrada pra vocês aqui e já vamos partir pro jogo em si, tá? O prólogo depois vocês podem ver na internet, ou eu vou de repente gravar aqui e eu posto o prólogo do Metroid Dread pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos pro jogo que é o que interessa pra galera Muito bem galera, aqui vamos nós, depois desse prólogo aí, vamos lá, aqui atira, pula, tá? Então vamos, e vamos aprendendo junto aqui, tá? É, aprender não é assim Cara, eu nunca joguei Metroid nem no Super Nintendo, eu acho que no Super Nintendo eu joguei, acho que não Eu tô tentando me lembrar aqui, eu nunca joguei não Mas é assim, bem fluido o jogo, tá? Bem fluido mesmo O que é isso? Ah, já tô na minha capacidade máxima, na minha armadura Aqui tem um míssil, né? Toma Galera, tamo jogando aqui, eu quero conhecer o jogo, assim, eu nunca joguei Eu não tô lembrado se eu joguei no Super NES, eu tinha um caderninho, cara, que eu tinha notado todos os jogos que eu tinha jogado no Super NES Ou Nintendinho, ou Phantom, sei lá, tudo que eu tinha jogado Atari E qual que eu tinha terminado ou não Do Atari eu acho que eu nunca terminei nenhum Tinha tudo, mas aí depois eu joguei fora Tá bom, Samus Eu tenho revisado seus vital signos e vídeo log Do que você deixou Ok Mas eu não conto por por que você perdeu consciência Minha readings indicam que dramatic fizz Whatever caused these changes Seem que have stripped you Of most abilities Você pode chamar a fizz That brings me to your assailant I am checking the Federation database Against your vídeo log I have determined that you are somewhere within the depths of ZDR Your top priority should be to return A prioridade tem de retornar a nave Tá, situação precária Esse planeta tem muitas áreas Elevadores, esconderijos Tudo conectado, fique de olho aberto Principalmente na superfície Tem que verificar o local da nave no mapa Talvez encontre baixas temperaturas Ah, talvez encontre baixas Esse aqui é interessante Talvez você encontre baixas temperaturas Em algumas áreas Você pode ficar vulnerável Então permaneça algum tempo em áreas frias Para você ficar protegido Em algumas áreas Muito geladas Não entra com sua armadura básica Em algumas áreas Tem instabilidade Sei, accept Vamos salvar Algumas áreas tem instabilidade Com a conexão Então tá bom Então aqui eu vou mover o mapa Ok, aqui eu movo o mapa pra cá Close E esse aqui é options Ok Tudo bem Então vamos pra frente Eu vou em qual? Eu vim daqui Então eu vou pra cá Acertar esse bichão aqui Aqui não vai Aqui não vai Só vai o norte amarelo Que isso? Use milicar Ah tá junto, eu posso bloquear o ataque dele usando essa forma aqui, bem maneiro achei legal Aumentação, pô, tá me irritando hein De catar pô Toma Eu consigo subir aqui? Não, ali que não dá Toma Garoto Aí sim Aí sim, estamos melhorando Ah gosma, barulhinho Pô cara, eu gostei, achei a jogabilidade desse jogo aqui bem maneiro cara É bem fluida mesmo, muito, eu estou gostando, muito bom o jogo Não conhecia realmente Estou com um míssel, mas não abriu um míssel ali Um míssel será? Artaria, tá, o que que está rolando? Ah é, essas áreas que estão piscando tem algo escondido, ok, tudo bem Um troço aqui ó Aí garoto Míssel tem que acreditar, tá ok Eu podia ter tentado ir para o outro lado né, mas acho que não ia conseguir Pô, abre aí Cassilda, vamo lá Hummm Não estou gostando muito disso hein Belíssima visão ali do cara Mostrei Uh oh I got a problem, acho que nós temos um problema agora hein Tá de olho em mim, estou de olho em você Atira, pancada é o que? Passei por baixo do cara Vou sair fora, vou ficar lutando com ele nada Eu sou bobo? Sai fora Ué, levei atrás de mim? Eeeetchan Uhuuu Já vamos lá Ah, eu vou embora, eu vou embora, eu sou assim, eu não vou entender nada Eu estou aqui brigando com ele O que vai acontecer agora? Ahhhh Parece que eu ganhei uma armadura Ahhhh garoto, agora sim a brincadeira vai ficar séria Omega Cannon, transformou-me, ok, Blaster Online, ok Vamos lá que agora eu vou pegar essa carcaça velha Filha da manha Pronto Pronto Que isso? Fulminei o cara Levei um tempo para entender o que tinha que fazer, mas tá bom Uma surra que feia Feio Não, deixa esse canhão aí, pô Eu tenho que voltar agora? Entrei Por que que eu tenho que voltar? Pera aí, cadê o mapa? Ah tá, eu acho que eu tenho que agora, fazer o seguinte Agora eu tenho que ir para esse lado de cá, beleza Opa O que que vai acontecer agora? O jogo é muito bom Save the progress Bom, vamos ficar por aqui por enquanto Estamos indo bem no nosso mapa Olha, subimos aqui tudo Já ganhamos um chefinho aqui Não sei se é chefinho ou chefinho Mas tá ok Vamos ficar por aqui por enquanto nesse vídeo Se você tá gostando Pô, eu tô me amarrando esse jogo É bem fluido, gostei Se você for pegar Acho que vale muito a pena você pegar esse jogo Sim, eu aconselho Bem maneiro, eu gosto de jogo de plataforma Sim, acho muito tirado Se você tá gostando desse vídeo Vou fazer uma série aqui no canal Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de deixar o like Não esquece também de compartilhar com os amigos Um abraço, até o próximo vídeo Deixa o like, pô Valeu, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau